Antes de começar o vídeo, queria lembrar vocês que estamos em outubro, mesmo aniversário, dia 22, eu completo mais um ano E ó, tamo comemorando lá no Insta, me segue por lá, vou tá soltando gift card pra você poder comprar o que você quiser dentro do Pokémon GO ou qualquer outro jogo Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui pra fazer um vídeo de dicas, se você gosta de saber dicas de Pokémon GO, pra você sempre estar se dando bem dentro do jogo Já vá se inscrevendo e não vacila, e quanto mais gostei você deixar, mais vídeos de dicas eu trago aqui pra vocês Hoje a gente vai falar sobre o lendário Moutris, um dos pássaros lendários que está chegando no Pokémon GO Já passamos por Articuno, já passamos por Zapdos, agora Moutris Será que ele ainda é bom dentro do Pokémon GO? Será que ele vai funcionar também dentro do PVP? É isso que a gente vai ver rapidamente de uma forma bem simples Primeiramente vamos falar aí como você derrota o Moutris O Moutris é um Pokémon do tipo fogo e voador, por isso ele tem algumas fraquezas A melhor fraqueza vai ser pedra, já que ele é duas vezes fraco contra pedra Então é muito importante você utilizar Pokémon que tem ataque tipo pedra Claro que você pode utilizar água, mas aqui com certeza a pedra vai ser o melhor, tá? Olha só, temos aqui os 12 melhores, até o 15º aqui, tá? Mas vamos começar pelo top 12 Golem, lembra do Golem? Ele era muito utilizado quando o Moutris saiu pela primeira vez nas Leites Ele está aqui com lançamento de rocha e gume de pedra Na sequência, Omastar, lançamento de rocha e também deslize de pedra Você precisa ter aqui um ataque Legacy, tá? Então você tem que ter uma TM Elite pra poder utilizar esse tipo de Omastar Décimo lugar, Landerous, que tem ataques também do tipo pedra Lançamento de rocha e deslize de pedra Já na sequência você tem aqui Aerodaption Olha só, Aerodaption é um Pokémon que vai ser muito interessante na Flying Cup Que foi adiada, então você ainda não pegou ele Utilize, ele está na nona colocação Lançamento de rocha e deslize de pedra Gigalith, evolução de Rag and Rolla Rag and Rolla no caso Ele está aqui sim, ele é bom Está na oitava colocação com derrubada e deslize de pedra Agora, se você é uma pessoa que já joga bastante Pokémon Go Você deve ter bastante tiranitar Então você tem aí derrubada e deslize de pedra Derrubada também um ataque aí de dia da comunidade Então você pode aí utilizar sim, tá? Mas se você não tiver, você tem que usar uma TM Elite Mega Blastoise Sim, no caso Por ser um Mega Blastoise Ele é muito forte Então aí sim você pode utilizar ataques do tipo Água Revolver d'Água e Hidrocanhão Ataque também no dia da comunidade Pra você poder utilizar pra derrotar o Moltres Shadow Omastar Aí você tem que ter um Shadow Omastar bom Também com uma TM Elite Pra ter esse Moveset Eu então aconselho você de repente utilizar um Terrakion Que é um Pokémon que teve bastante tempo aí no Pokémon Go Derrubada e deslize de pedra Também temos Rypeer Com o dia da comunidade Com o demolidor de pedras É também aí um ataque muito bom no dia da comunidade Ele dura bastante na batalha, galera Então o Rypeer vai ser bastante utilizado Você vai ver bastante ele na batalha Se você de repente tiver um Shadow Tiranitar aí bom Também aquela coisa TM Elite E também você tem que deixar ele muito forte Mas o melhor de todos com certeza vai ser Rampardos É aquela coisa Rampardos dá muito dano Mas acaba morrendo aí rapidamente Então você precisa ter bastante Rampardos Rampardos pra conseguir aí fazer a derrotar Derrotar mais rápido possível Então provavelmente você vai utilizar mais Rypeer, beleza? Segundo site em Poké Battle Você precisa de dois treinadores Aí você me pergunta Puta, como que faz? Dois treinadores é a forma mais hardcore possível, beleza? Você tem que ter tipo só Rampardos Você tem que ser melhores amigos E aí você também de repente tem que tomar cuidado com o ataque Que o Mooters vai ter Pra você conseguir derrotar ele Então assim Três, quatro pessoas Eu acho que vai ser cada vez mais safe Pra você quando derrotar ele, tá? O 100% dele Fora do clima É 1980 E caso você encontre ele Bufado pelo clima Ele tem 24,75 É o CP 100% dele Boa sorte a todos vocês Bom, estamos aqui no site GamePress E aqui a gente pode colocar Mooters E vai mostrar todos os Mooters Que a gente vai poder ter dentro do Pokémon Go A gente tem todos aí Tanto o Shadow Quanto o Normal Mas Vamos falar só sobre o Normal Porque é ele que vai estar vindo agora Nesse dia de hoje, beleza? Vamos colocar aqui No Best Que só mostra os Normais Que é a questão de melhor ataque Que ele pode ter Bom E o melhor ataque que ele pode ter Em questão de DPS O Mooters Ele tem que ter com o ataque rápido Do tipo Fogo E o ataque carregado Sky Attack Que é o ataque do tipo Voador O seu DPS Fica 17,361 Beleza? Então assim Fica com um DPS Relativamente bom Mas Em questão aí Como que ele fica Somente aí Com os ataques do tipo Fogo Porque é importante a gente ver também aí Como é que fica isso Bom Aqui embaixo a gente pode ver o seguinte Se o ataque do Mooters Com o ataque mesclado Que é ataque Fogo E também Voador Ele fica com 17 O ataque Somente ataque Do tipo Fogo Ele fica aqui com 16,267 Então ele perde aí Um ponto de DPS Beleza? O seu CP máximo Fica aqui 3.465 Fechou? Bom Esses são aí O potencial do Mooters Mas Em relação ao meta Ao PVE Que você pode aí utilizar Contra Raid Pode utilizar Contra Ginásio Como que ele fica? Bom Você pode ver aqui Em questão de Pokémon do tipo Fogo Então a gente bota aqui Fire A gente vai ver aí Quais são os melhores Pokémon do tipo Fogo Mas Pra gente ver realmente Somente os melhores E ele não ficar repetindo A gente clica aqui no Best Que tem aqui em cima Bom Aí você pode ver o seguinte A gente tem aqui Muitos Pokémon Como Pokémon evoluído Mega evoluído Como também os Shadow E cadê o Mooters? Bom O Mooters acaba não aparecendo Aqui nos top 10 Pokémon mais forte Em questão de DPS Mas Tem aquele esquema de DPS Vezes TDO O que quer dizer? Bom Faz de conta então Que esse Mega Blaze Que tem um alto DPS Mas Ele dura um segundo na batalha Você tem que ter aí Pelo menos Muitos e muitos Blaze Que você conseguir dar muito dano Porque ele vai morrer muito rápido Então Às vezes compensa Ter um Pokémon Que dura um pouco mais a batalha E tem um pouquinho menos de dano Assim você consegue aí também Ser mais consistente Tá? Então Vamos ver aqui No questão de DPS Aonde que fica o nosso Mooters Fica no top 20? Bom Ele acaba ficando sim No top 20 Aqui Exatamente na posição 16ª colocação Tá? Então ele tá aqui Atrás aí De Vulcarona De Chandler De Blaziken Tá? Se você tirar os Shadows Que muita gente não considera os Shadows Mas eu acho muito importante Considerar A gente vai ter muitas posições aí Que o Mooters vai subir Como por exemplo 1, 2, 3, 4 posições Que já são aqui na 4 posições Na primeira página E também temos 5, 6, 7 posições Que ele subiria Se ele tá aqui na 16ª Ele vai ficar aí Em décimo lugar Tirando os Shadows E as Megas Mas Vamos pra parte mais importante Onde que o Mooters fica Em questão de DPS Vezes TDO Ó Bom Aí Aqui muda Claro Porque Continua sendo aquele negócio Quanto mais dura na batalha Mais dano ele vai dar Ele não fica Nas primeiras décimas colocações Mas Em questão aqui Na colocação Que ele estava Ele acaba subindo um pouquinho Porque ele Sim Tem aí Um pouquinho mais De força No sentido aí De outros Pokémon Então ele acaba sendo mais forte Que tinha Delury Mais forte de Blaziken Porque ele dura mais Na batalha Beleza? Então assim Claro Um Entei vai ser melhor Você pode utilizar aí Um Vulcarona Que é um Pokémon muito bacana Você pode usar o Rashirank Que com certeza É o melhor Pokémon lendário Por enquanto Do tipo fogo Pra você poder utilizar Então Também se você pode Se você quiser Você pode evoluir aí Os Mega Charizard Mega Charizard Y e X Tá? Então Em questão de fogo DPS PVE Infelizmente O Moltres Já foi ultrapassado Mas Vamos conversar Sobre o PVP Bom Temos o PVP aqui Na grande liga Vai ser muito difícil Você ter o Moltres A não ser que você Consiga aí Através da caixinha Que tinha muito tempo atrás Mas a gente pode Colocar aqui ó Moltres Ele fica numa posição Aí relativamente ruim Né 246 Pokémon Na frente dele Tem uma nota aí Ok De 74.8 Mas Infelizmente Você aí Precisa também Ter o Sky Attack Tá? O Sky Attack É aquele ataque Que eu falei pra vocês Que é do tipo Voador Ataque Carregado É muito provável Que sim Vai vir Como os outros dois Passos lendários Vieram com o Attack Legacy Ele vai vir também Então se você quiser Então se você quiser De repente aí Ter bastante Depois guardar Você pode aí Depois ter bastante Ataque Legacy Mas e na outra liga Moltres é melhor? Bom Vamos dar uma olhadinha Na outra liga Ele fica numa posição Relativamente aí Bacana Né Fica com uma Uma nota 82.4 Então Sim Se você quiser Utilizar o Moltres Na outra liga Você pode sim Utilizar ele Que você pode Se dar Bem sim Tá? Claro Mais uma vez Você tem que ter aí Os ataques Do tipo voador Que vão ser aí Os principais Pra você poder Utilizar ele Tá? O Wing Attack Que é ataque rápido E depois Sky Attack Que é o ataque aí Principal Pra você poder utilizar No ataque do PVP Beleza? Ele vai perder De Swampert Cresselia Giratina Estarizar De Mewtwo Mas vai ganhar De Red Steel Poliwaf Venossar Achikuno E Clefable Bom E na última liga Na Master League Quando não tem limite Bom O Moltres Fica numa posição Também favorável Não é assim Que nem os ápidos Os ápidos É melhor que o Moltres Em questão de posições aí Mas você pode sim Utilizar ele Na Master League Também com aquele Mesmo esquema Do ataque aí Sky Attack Que é um ataque Legacy Então você pode sim Utilizar ele Pra poder fazer Essa batalha Beleza? Resumindo Você pode utilizar O seu Moltres No PVP E no PVE Infelizmente Ele já foi ultrapassado Por muitos outros Pokémon Então claro Se você não tiver Nenhum dos outros Que for melhor que o Moltres Você pode utilizar ele Mas temos outras Opções no Meta Beleza? E bom Essas são todas as informações Do vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Já deixou seu gostei Como apoio ao meu trabalho Muito obrigado Por que você gostei Se inscreva no canal Você vai ser sempre Que Você vai ser Você vai ter sempre Muitas dicas boas Aqui no canal Pra você estar se preparando Pra batalhar Do Pokémon GO Tem dois vídeos na tela Escolhe outro E ó Minhas redes sociais Passando aqui Me segue por lá Fechou? Um grande abraço a você Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau